No céu tem um memorial e lá tem no teu nome Com anotações de tudo o que plantou Então fique em paz, logo não se lembrará dessa dor Continue cultivando e vai florescer Se acaso um dia você se esquecer Já está preparado, vai acontecer Não importa quem se esqueceu Quem guarda a semente foi Deus E no tempo certo vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus que prometeu continuar de pé Confie na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou E uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não importa quem se esqueceu Quem guarda a semente foi Deus E no tempo certo vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Já é Se Deus que prometeu continuar de pé Confie na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Com lágrimas nos olhos você semeou E uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Quem guarda a semente foi o próprio Deus Ele te escolheu Ai, de quem diz que é o teu fim A história não acaba assim Não E no memorial seu nome anotou Ele te chamou É agora A hora Chegou Já é Se Deus que prometeu continuar de pé Confie na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Não, não, não Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou E uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não, não pare de plantar Não, não pare de plantar Não, 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 não é Não, não, não... Pra fazer Sai P 커� O que é isso?